Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estudaremos Ciências, o Movimento do Sol e as Sombras. Estudamos na Escola Municipal, professora Ana Lúcia de Oliveira Batista. Moramos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 8 de abril de 2021, quinta-feira. Observe o nosso calendário. Para realizarmos as atividades de hoje, iremos precisar do caderno base da REME, volume 2, lápis, borracha, apontador e abriremos na página 39 e 40. Leia o texto e observe a figura. Se não conseguir ler, acompanhe a leitura passando o dedinho embaixo da palavra que estou lendo. O Movimento do Sol e as Sombras Durante o dia, com o movimento do sol, as sombras também se movimentam. Ao longo de um dia, a sombra é máxima no nascer e no pôr do sol e é mínima ao meio-dia. Isso explica as diferenças no tamanho das sombras no decorrer do dia. Amanhã, a sombra é mais comprida. Ao meio-dia, quase não se observa a sombra. À tarde, mais comprida, devido à posição aparente do sol no céu. Agora, vamos responder as atividades conforme o texto, a figura acima e o vídeo que a professora Ana Caroline, do Laboratório de Ciências, nos enviou. Letra A. Como vemos o tamanho da sombra projetada ao meio-dia? Lembre-se do texto. Letra B. Podemos dizer que, ao nascer e ao pôr do sol, a sombra é mais comprida? Sim? Não? Responda. E justifique a sua resposta. Sim, por quê? Ou não, por quê? Atividade 3. Circule as figuras que projetam sombras através de luz solar. Figura 1, figura 2, figura 3 ou figura 4. Quais dessas sombras foram feitas pelo sol? 4. Todos nós temos uma rotina de atividades a serem realizadas durante o dia. Complete as frases escrevendo sobre as atividades que você realiza durante o dia. ao acordar, de manhã, ao meio-dia, à tarde e todas as noites. Por hoje é só, crianças. Espero que tenham gostado. Mandem foto das atividades no privado e qualquer dúvida, pergunte. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigado.